Música Começou nesta segunda-feira o Festival de Cinema Olhar Periférico. A mostra é completamente online e vai até o dia 15 de agosto. São 33 curtas-metragens que serão exibidos na plataforma online Cultura em Casa. As produções retratam de alguma forma as periferias de diversos estados brasileiros. O festival ainda conta com uma mostra competitiva que foi dividida em quatro categorias. Olhar Feminino, Olhar Diversidade, Olhar Jovem e Todos os Olhares. Além da competição, o evento terá uma mostra especial com exibição de oito longas-metragens premiados que retratam as periferias. Os filmes em cartaz no festival e outras informações estão disponíveis em www.olharperiférico.com Música 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 Música